Eu tenho algo para ministrar aqui muito, muito, muito poderoso. Muito poderoso que o Senhor está ministrando ao meu coração. E eu queria ler um versículo com os irmãos, que está lá em Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Que está aí no nosso telão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Se não, você pode olhar no nosso telão aí. Amém? Amém? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém? Isso é um Salmo muito lindo. Não é verdade? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse Salmo. Amém? Feche os seus olhos só para nós orarmos e agradecer o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva. A tua palavra é vida. E a tua palavra nos santifica. A tua palavra nos traz vida. As tuas palavras, oh Deus, nós acreditamos, oh Deus, que nos faz erguer, que nos faz caminhar, que nos faz seguir diante de todas as situações que o Senhor tem nos proposto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quer dizer, eu queria dar como tema para essa mensagem. É minha vida nas mãos de Deus. Amém. É um tema muito forte. Porque quando o Senhor começou a ministrar essa palavra para mim, eu digo, meu Deus, eu preciso caminhar muito mais nisso do que eu for ministrar. Porque quando você diz, minha vida nas mãos de Deus, aparentemente parece fácil. Minhas vidas nas mãos de Deus. Mas quando você vai caminhando, tem coisas que você quer fazer do seu jeito. Opa, minha vida não é eu que mando, é o Senhor. Amém. E eu quero refletir um pouquinho sobre isso. Quando nossas vidas estão na mão de um chefe, um patrão, um político, certamente nós teremos dúvida do nosso futuro. Não é verdade? Seja na mão de um diretor, até mesmo de um médico, qualquer outra pessoa, possivelmente nós ficaríamos inseguros. Por quê? Porque se trata de pessoas. Se trata de pessoas. Se trata do ser humano. E o ser humano é cheio de falhas. O ser humano tem falhas. Mas eu não quero lhe dizer de forma para você não confiar em ninguém. Não é isso que eu estou falando. Está bom? Nós confiamos nas pessoas. Eu estava pesquisando alguma frase na internet sobre o confiar, e eu achei uma frase na internet que eu digo misericórdia. Que diz o seguinte, aprendi que 50% das pessoas são falsas e as outras 50% não se pode confiar 100%. Eu falei misericórdia. Não é disso que eu estou falando. Eu não quero falar sobre isso, de você não confiar nas pessoas. Essa frase é forte. Aí vem aquela, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Não é disso que eu estou falando. Está bom? Não é disso. Vou repetir. Não é disso. Está bom? É de você confiar no ser humano. Falho. Porque às vezes falha. Quantas vezes a gente falha com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com a professora da escola que a gente não manda a tarefa do nosso filho direito. Isso que eu falo de falha humana. Está certo? E eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso aqui. Está certo? Deu para entender até aí? Como é estar na mão de Deus? Estar na mão de Deus é, primeiro, ter direção. Quando nós decidimos estar na mão de Deus, Ele tem direção para nossas vidas. Em Salmos 73, 24, diz o seguinte, O Senhor me guia com Sua sabedoria durante esta vida e depois me receberá com honras. É o Senhor que me guia. É o Senhor que vai estar me guiando. Amém? O Senhor guia nossos passos, nossas escolhas, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas palavras. É o Senhor que faz isso em nossas vidas. Em Salmos, capítulo 25, do 4 ao 5, diz o seguinte, Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade, ensina-me, pois Tu és Deus, Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. O desejo do Senhor, querido, é de que Ele nos guie pelas veredas da justiça. Que Ele nos guie pelo caminho da bondade. Que Ele nos guie pelo caminho da verdade. Esse é o desejo dEle. É que nós possamos dizer, Senhor, me guia. Já teve situações que você está indo para um local e você sente, rapaz, não vou por aqui, não vou por ali. Já teve alguns? É só comigo que acontece isso? Não. Então, tem situações que quando nós decidimos, quando nós decidimos entregar a nossa vida na mão de Deus, Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Amém? Estar na mão de Deus é, segundo, ter sustentação. Ele te sustenta? Salmos 3, de 1 a 5, esse Salmo é muito maravilhoso. Ele diz o seguinte, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem, que dizem de mim, não há em Deus salvação para eles, porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clama ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde, deito, me pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. É Ele que te sustenta, é Ele que te sustenta. Davi, começa esse Salmo, querido, com uma aflição muito grande, começa com uma aflição muito grande, sendo perseguido, e esse Salmo aqui, fala assim, como ele estava aflito, inclusive um que estava perseguindo dele, era o filho dele, Absalão, estava perseguindo, e ele está diante de Deus, e Deus é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me sustenta, a perfeita confiança dele, um momento, a perfeita confiança dele no Senhor faz com que ele saiba que o Senhor o sustentava, você confia no Senhor totalmente assim, para dizer, Deus, me conduz, me conduz, me leva, amém? quando nós dissermos, Senhor, é o Senhor que me sustenta, ele que vai sustentar o teu casamento, o problema é com o seu cônjuge, Deus sustenta, amém? o problema é com os seus filhos lá nas drogas, é Deus que sustenta, é Deus que te sustenta, é Deus que te sustenta, o problema na tua família, é Deus que te sustenta, o problema é emprego, é Deus que te sustenta, eu vou entrar aqui mais um pouquinho sobre Deus sustentar no termo literal, mas aqui eu estou te falando de Deus te sustentar nas tuas emoções, Deus se cuidar do teu coração, sabe você ser um jovem solteiro com 40 anos feliz da vida, aleluia, amém? Rapaz, meu Deus do céu, é porque o Senhor que te sustenta, você é feliz, você é feliz, amém? Eu quero te dizer uma coisa, que Deus te sustenta, Deus te sustenta nas tuas emoções, Deus cuida da tua família, Deus que sustenta, se você decide pular da mão do Senhor e o negócio pega, mas quando você diz, ó Senhor, é o Senhor, não é eu, aí, aí eu vou te dizer uma coisa, Deus vai te dar coisas maravilhosas, amém? 1ª rei 17, versículo 4, fala sobre Elias, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali, aos corvos que ali te sustentem, aqui, é o sustentar de alimento, que eu creio que Deus vai fazer isso também, amém? Deus não vai nos deixar passar fome, Deus vai providenciar, quando nós viemos para cá, para o Maranhão, meu Deus, era tanta das pessoas que falavam, rapaz, vocês vão para lá, lá o estado mais pobre, tem tanta cidade, vocês vão passar fome lá, Deus nos sustenta, querido, Deus nos sustenta, amém? Você não vai passar necessidade, Deus vai providenciar tudo, Deus te sustenta, Deus te sustenta, Deus sustentou Elias, ali mesmo, ele na fraqueza dele, mas Deus o sustentou, se você se sente fraco diante da dificuldade da vida, e não consegue segurar firme, parecendo que tudo escapa de suas mãos, então creia que a mão do Senhor há de sustentar você, há de sustentar tua casa, há de sustentar tua família, amém? Terceiro, estar na mão de Deus é ter ter proteção, e isso é forte, edição é muito usado, que eu quero, eu vou compartilhar com você esse salmo, eu vou falar igual o pastor Jame na semana passada, salmo 91, já vi em várias casas aberto assim, aberto lá, que é para o Senhor me proteger, proteger a minha casa, usado misticamente, não é disso não, viu? Ele é usado misticamente de uma forma que não vai trazer proteção nenhuma para essa casa, se você não crer naquilo que Deus tem, naquilo que está escrito lá, salmo 91, do 1 ao 7, está escrito assim, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, ou glória, guardado pelo Todo-Poderoso, meu refúgio é meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da perte peniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro, a sua verdade pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da perte que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caia mil ao teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido, essa é a proteção que o Senhor quer para todos nós, nada vai te suceder, nada vai acontecer na tua casa, mas para isso faça assim ó, que o Senhor me protege, me sustenta, Ele que faz isso comigo, amém? É o Senhor querido, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa proteção, estando Ele nos guardando, quem é, eu lembro quando eu tinha lá em Monte Alegre, tinha uma, a irmã Sandra, toda vez que a irmã Sandra é uma pastora hoje, e eu amo muito ela, e ela chegava no culto, toda vez que ela pegava o microfone, ela dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda vez que, eu já sabia, ela ia falar aquela frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? e eu dizia, rapaz, essa mulher não sabe que quem é por nós é Deus, mas quem é contra nós é o capeta, é o capirosco, e quando era no domingo, ela vinha e falava de novo, e era impressionante que eu não conseguia entender a grandeza de Deus, não tinha revelação do que era Deus para mim, e quando foi uma vez, eu estava com um monte de adolescente lá, um monte de curumim, de 12, 13 anos, e quando eu vejo a irmã, eu fui falar mal da irmã ainda, eu disse, rapaz, toda vez que essa irmã pega o microfone, e ela já começa falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? e aquela mocinha, uma mocinha, Carol, filha do pastor Valdir, uns 12, 13 anos, chegou comigo, e ela disse, você não sabe quem é Deus ainda, se Deus é por você, não tem, não tem, ela falou assim, e ela foi bem firme comigo, ela disse, você não tem adversário, se Deus é por você, se você confia no Senhor, você não tem adversário, pode acontecer o que for, é isso que eu quero te falar, é isso que eu quero te falar nessa noite, porque se você confia nele, você entrega as suas mãos nele, ah, meu irmão, pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a situação que for, o Senhor é contigo, Ele te protege, Ele te guarda, amém? Amém? Eu vou te falar uma coisa, mesmo que a angústia chegue, mesmo que as situações piores aconteçam, tem situações, querido, que nos quebra, sabe, que nos quebra, que nos maltrata, mas Deus é com você, Deus é conosco, Deus nos guarda, Deus nos protege, teve situações, de assalto, que você chega lá na frente, meu Deus, Deus já te livrou, de algum assalto, irmão aí, além de mim, Deus já te escondeu, assim ó, na concha de suas mãos, com quem Deus já fez isso aí ó, quantas vezes, querido, eu estou no trânsito, está aqui a minha esposa, eu me considero muito calmo, no trânsito, tem vezes, que ela pede para me buzinar, eu digo, não, eu vou te acalmar, eu me considero, uma pessoa calmo, no trânsito, tem situações, querido, quando eu vejo, sai pena de anjo, para tudo quanto é lado, a proteção do Senhor, Deus me protegendo, sai pena de anjo, para tudo quanto é lado, por quê? Porque o Senhor, está lá me protegendo, já aconteceu com você, também isso? Olha aí ó, não é só comigo não, Deus te protege, Deus te guarda, Deus faz isso com você, Deus faz isso com a tua casa, com a tua família, amém? Deus faz isso conosco, aplauda o Senhor, amém? Quando nós decidimos fazer isso, Ele nos guarda, nos protege, nos livra, faz de tudo conosco, amém? Uma coisa eu te digo, este que te digo, fazer igual a minha esposa, quando nós estamos na presença do Senhor, pode acontecer querido, muitas coisas lá fora, muitas coisas lá fora, por quê? Porque você está, no sentido da vida, você está seguindo, aquilo que Ele tem para você, amém? Quinto, está, na mão, o quarto, perdão, perdão, quarto, estar na mão de Deus, é ter, livramento, ter livramento, eu acabei dando um exemplo antes, que é, livramento, a questão do trânsito, quantas vezes, assalto, tem vezes, querido, de Deus me esconder, me esconder mesmo, Deus fazendo isso, em Salmo 31, do versículo 15, diz o seguinte, nas tuas mãos, estão os meus dias, livra-me das mãos, dos meus inimigos, e dos meus perseguidores, Salmo 91, 14, diz o seguinte, porque a mim, se apegou com o amor, e eu o livrarei, poluei a salvo, porque conheço o meu nome, e ele invocará, e eu lhe responderei, na sua angúrdia, eu estarei com ele, livrar-o-ei, e o glorificarei, saciá-lo-ei, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação, aqueles, que se apegam a Deus, com amor, tem, de Deus, promessa de livramento, promessa de livramento, o Senhor nos livra, o Senhor dá livramento, o Senhor dá livramento, olha, tem ficado situações, que eu com a minha esposa, nós já vivemos aqui em São Luís, com células, células em lugares, eu acredito, que cada um dos pastores aqui, o pastor Júnior, o pastor Edilânia, são, assim, um exemplo para nós, de células poderosas, que eles fazem lá no Coroadinho, células, lá dentro, assim, de lugares, assim que você olha, e Deus tem cuidado, Deus tem dar livramento, cadê o pessoal do Coroadinho aqui, olha aí, esse povo aí, queridos, Deus tem usado demais, ali naquele lugar, Deus dá livramento, Deus dá livramento, aqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor dá livramento, mesmo que a angústia chegue, Deus vai te dar livramento, amém? Quinto, estar na mão de Deus é, ser reerguido, se for preciso, vou repetir, ser reerguido, se for preciso, vou repetir, é ser reerguido, se for preciso, não é que você, vai estar todo o tempo caindo, vai cair, Deus vai, te sustentar, e eu quero te dar, um exemplo aqui, muito top, de alguém, que, é um exemplo, para nós, assim, de uma forma, muito forte, que ele fracassou, e alguém que fracassou, e talvez, você está aqui, nesse lugar, e você se sente desse jeito, fracassado, em alguns momentos, em algum momento, você se perdeu, no meio do caminho, em algum momento, você se desviou, daquilo que Deus tinha para você, em algum momento, Deus estava te conduzindo, e você decidiu, pular da mão e tomar, pular da mão do Senhor, e tomar as coisas, do seu jeito, tomar as coisas, da sua forma, eu quero usar, eu quero usar o exemplo, de Simão, nosso apóstolo Pedro, diz o seguinte, Lucas 22, do 31, diz, Simão, Simão, esse que Satanás, vos reclamou, para vós, peneirás, como trigo, eu porém, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, tu pois, quando te converter, fortalece os teus irmãos, ele porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje, três vezes, negarás, que me conheces, antes que o galho cante, antes que o elo cante, Pedro aqui negou Jesus, Pedro aqui foi alguém, que fracassou, Pedro aqui foi alguém, que se desviou, do propósito do Senhor, Pedro aqui foi alguém, que decidiu, que decidiu, tomar, a rédea, ou seja, decidir, caminhar, com seu próprio nariz, ser dono, do seu próprio nariz, dizer, Senhor, Pedro teve uma, é impressionante, que Pedro teve, uma das maiores experiências, que nós podemos ter, que foi a nossa experiência, com Jesus, Pedro esteve caminhando, com Jesus, Pedro viu milagres, a acontecer, Pedro ouviu, da própria boca de Jesus, que Jesus ia ressuscitar, que Jesus era o Cristo, que Jesus revelou, a Pedro, mas Pedro, fracassou, Pedro, caiu, Pedro caiu, interessante, que Jesus, prevendo o perigo, de Pedro, e sabendo, que ele estava, presto a negá-lo, aproveitou a ocasião, para, avisá-lo, e colocá-lo, em vigilância, quantas vezes, querido, Deus fala conosco, diz, meu filho, não te mete, que isso daí, esse negócio, não é para ti, quantas vezes, pessoas chegam, com uma mala, na casa do pastor, pastor, eu vim orar, para o senhor, eu vim aqui, para o senhor, orar por mim, que eu estou indo embora, nem pergunta, se é para ir ou não, já está dizendo, pastor, eu estou indo embora, pastor, eu quero entrar, nesse relacionamento, ele nem diz, que quer entrar, no relacionamento, de pastor, já estou, com esse relacionamento, aqui, ou com seu, discipulador, sabe, as vezes, é, Deus está, avisando, para você, Deus está, ei, não te mete, com isso daí, não entra, nisso daí, foi isso, que Deus estava, dizendo para Pedro, Pedro, você vai me negar, você vai me negar, mas é impressionante, que Marco, 16, 7, diz, mas ide, depois que Jesus ressuscitou, mas ide, dizer a seu discípulo, e a Pedro, que ele vai, diante de vós, para a Galileia, lá o verez, como ele, vos disse, aqui um recado, que ele dá para Pedro, Pedro aqui, estava se sentindo, os piores dos piores, Pedro aqui, se sentia, fora, do negócio, Pedro aqui, já se colocava, com um, vou usar o termo, desviado, ele já se colocava aqui, que não era mais um discípulo, porque Jesus está dizendo isso, ei, diz aos discípulos, e também a, Pedro, Jesus está dizendo, ei, eu estou com você ainda, eu não desisti de você, não, eu quero você, eu vou te usar, era isso que Deus estava, era isso que o Senhor estava falando aqui, e lá em Lucas, do 24, do 33, em diante, diz o seguinte, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para o Jerusalém, onde acharam, reuniu os onze, e outros com eles, o quarto dizia, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a, Simão, ou seja, ele já tinha tido o encontro, o encontro de reconciliação, com Pedro, o encontro, para resgatar, Pedro, o encontro, para reerguer, não era o propósito, o Senhor de Pedro cair, mas Pedro caiu, o Senhor de Guia, vem cá, que eu quero te reerguer, eu quero te levantar, novamente, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz, conosco, talvez você chegou aqui, se sentindo um Pedro, arrebentado, arrebentado com muitas situações, na vida, arrebentado com, afastado dos caminhos do Senhor, afastado do propósito, do Senhor, talvez o teu casamento, é desalinhado, com o propósito de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, assim como o Senhor, reergueu Pedro, Ele também vai reerguer você, assim como Deus, reergueu Pedro, Deus vai reerguer, a sua família também, Ele não abandonou Pedro, em nenhum momento, foi Pedro, que se colocou, nesse lugar, foi Pedro, que se colocou, nesse lugar, eu quero dizer uma coisa, Ele não se abdiga de você, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de nós, Ele não abre mão, Deus tem um propósito conosco, Deus acredita em nós, Deus acredita, naquilo que Ele tem, para cada um de nós, Ele não desiste, às vezes somos nós, nós, que nos colocamos, nessa posição, somos nós, somos nós, que decidimos, sair, da proteção, dos cuidados, do Senhor, somos nós, que decidimos pular, da mão do Senhor, mas o que o Senhor quer, é nos conduzir, o Senhor quer, é nos livrar, o Senhor quer, é nos dar livramento, o Senhor quer, é nos proteger, é isso que Ele quer, é isso que Ele quer, fazer conosco, amém, eu quero que você, fique de pés, assim como Pedro, queridos, assim como Pedro, Deus reergueu, eu acredito, muito forte, que Deus, quer fazer isso, com algumas pessoas, nessa noite, Deus quer fazer isso, nessa noite, o levantar, não se restringe, a pena, ao reerguer-se, ou a pôr-se de pé, significa também, dispor-se, dispor-se novamente, reanimar-se, recobrar o ânimo, às vezes, depende de você, não depende só de Deus, depende de você, quantas vezes, a gente está lá, caído, mas a gente não sabe, ei, me ajuda, me ajuda, quantas vezes, está caído, mas a gente, a gente deixa, nós deixamos, a gente fica morto, fica morrendo, e não espera, não, não, não pede ajuda, não procura ajuda, então, não é isso que Deus quer, interessante, Isaías, 40, no 12, que diz o seguinte, quem na concha de sua mão, mediu as águas, e tomou medida dos céus, a palmas, quem fez isso querido, o Senhor, o Senhor, você imagina Deus, faça assim com a sua mão, faça assim com a sua mão, você imagina Deus, olha para a sua mão, olha para a sua mão, você imagina Deus, segundo o texto, ele pega nas águas, você imagina você ali na litorânea, você imagina você ali na litorânea, tentando segurar, agora você imagina o Senhor, você imagina o Senhor, pegando todos os mares, todos os oceanos, e colocando em sua mão, imagina isso, será que ele não é capaz de pegar você, será que ele não é capaz de pegar você, e te conduzir, e te levar a lugar de descanso, e te levar a lugares altos, será que ele não é capaz de fazer isso? Eu tenho um bombonzinho aqui na minha mão, e, você imagina querido, o inimigo tentando te pegar, e Deus pega, protege, te guarda, te livra, cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua família, e o inimigo vai tentar várias vezes te tirar, eu não vou ser, você já brincou, de alguém botar algo na mão, e vem pegar, e a pessoa pega, não consegue tirar, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz, querido, é isso aos pouquéis que fica, o inimigo tem que levar a luz, eu, eu, Obrigado.